Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone revelou sua altura e outras curiosidades sobre ela. Antes de ver, deixe um like no vídeo se você gosta da Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho